Música Uma salva de palmas para os nossos astros, olhos abertos. Uou! Bora! Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Vocês foram incríveis. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Tudo bem? Seu nome? Renata. Renata? Obrigado pela presença. Você veio com quem? Com o João. Está gostando do show? Obrigado pela presença, viu? Você é muito simpática, viu? Obrigado, viu? Obrigada. O que foi? Não está bom, moça? Não está bom? Não, tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Está ruim? É, não sei. Está tudo bem, tranquilo? Está. Está. Obrigado, viu, pela presença. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Celuline. Obrigado, viu? Está incomodada. Ela está meio... Ela está meio incomodada. Incomodada? Por que você está incomodada? Pode falar. Sei, estranho. Estranho. Está bom. A gente já conversa, tá? Alguém pisou na merda aí, né? A gente já conversa, tá? Qual que é o seu nome mesmo? Renata. Renata, tá. Tá bom, obrigado, tá? Acabou. Acabou não. Está aqui ainda. Pode ficar aqui. Fica aqui. Começou agora o show. Tá bom? Quer voltar? A gente já fala, tá? Tudo bem, seu nome? Cícero. Cícero. Você veio com quem, Cícero? Com a Heloísa. Com quem? Heloísa. Ah, está ali. Obrigado pela presença, viu? Primeira vez no show? Primeira vez. Bem-vindo, tá? Obrigado. Como que é mais o seu nome? Cícero. Cícero. Renata, né? Tudo bem, seu nome? Graciela. Tudo bem? Tudo bem. Você veio com quem? Eu vim com a Érica. Érica. Cadê a Érica? Bem-vinda, tá? Está gostando do show? Estou sim. Eita, nós. Está sim? Mas é criança? É, criancinha? É? É, mas não podia subir no palco, viu? Mas eu paguei. Ai, paguei. Criancinha que pagou. Não, mas não podia. A gente falou no começo. Você pagou para assistir, não para participar. Mas é muito legal. Então, tá bom. Eu deixo você aqui, tá? Tá bom. Tá bom, fica aí. Vai lá. Tudo bem, querida? Tudo. Seu nome? É Alex. Alex, prazer, cara. Primeira vez aqui no show? Perfumado, hein, cara? É. Você veio com quem aqui? Perfume bom, pô. Bom, né, cara? Eu gosto de perfume, velho. Ah, é. Sou gay, não, mas... É bom, né? É gostoso. Não, não sou gay, não. Não, não tem problema. Se fosse, não tem problema. Mas você veio com quem aqui? Eu vim com a Renata, minha esposa. Ah, legal. É a primeira vez no show? Tá curtindo o show? Pô, pra caraca, velho. Pra caralho. Tá bom o show, pra caralho. É gostoso, né? Muito bom, né? Muito bom esse perfume aí, velho. Depois eu te conto aí, tá bom? Você me fala? Fala, meu. Fala. Fala, sim. Só soltar a minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. É bom. É bom ou porra, velho? É? Eu falo pedu. É bom mesmo. Gostoso, né? Perfume de homem, hein, mano? É ó, né? Você é bom. Perfume bom. Gostoso, né? Porra. Bom mesmo. Tudo bem, seu nome? Jasmine. Você veio com quem? Wallace. Ah, é a primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Uhum. É bom. Ele é bom. É bom. Não, não. É uma delícia, né, cara? É, já fica aqui com um pouco aqui, ó. É isso. É, já fica aqui com um pouco aqui. Três, dois, dois, olhos abertos. Um zigue-zague. Tudo bem? Tudo. Você veio com quem mesmo? Olha, qual é, Luiz? Atrapalhou bem o show, viu, irmão? Não pode, cara. Show de hipnose, né? De dança. É, mas atrapalhou. Senta aí. Vai. Dá uma chance pra você. Imagina aqueles cone, assim. Tipo, tipo... Porque é normal, né? A gente já faz esse show há muito tempo. Só que as pessoas querem dançar. Só que não pode, né? Não pode. As pessoas, às vezes, querem dançar. Não pode sair dançando nesse show. A música a gente coloca pra você. Pra você se divertir. Mas não é pra dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Agora não dá. Irmão, prova da outra escola, é isso aí. Ele nem... Atrapalhou de novo, né? Desculpa aí. O que que é? Desculpa. Tá. Eu vou ter que te colocar de castigo onde você tá sentado mesmo? Ali, né? Vou te colocar aqui. Vou ter que te tirar aqui porque atrapalhou bem o show, viu? Vou te colocar aqui de castigo, tá bom? Desce aí. É, melhor você... É. Leve. Atrapalhou, né? Atrapalhou. E a gente quer fazer um show sério. Vamos lá. Senta aí. Vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Senta aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Seu nome mesmo? Jasmine. Tudo bem? Tá. Legal. Então tá bom. Vamos lá. Juntou aí? Aham. Vamos lá então. Essa buziniã não funciona? Eu não sei o que foi ali. Ah, não tinha nada ali. Vamos ver se funciona essa buzina aí. Ah? É porque é um negócio complicado. Você gosta do show, né? É, complicado. Só juntar ali. Isso, vamos lá. Isso. Aí, boa. João. Agora ficou bom, não. Vai. É. Tudo bem? Puta que pariu. Tem alguém me beliscando. Ele te beliscou? Você beliscou ela? Não, mano. Tô só... De que lado que foi? Tô sentindo o perfume aqui, velho. Desse lado. Foi ele, né? Só no perfume. Hã? Tô sentindo o perfume. Ah, mas ela falou que você beliscou ela, irmão. Não pode, cara. É, show. Sério. Vamos lá, então. Vai, Bim. Verde com vocês, Deus. Aqui, ó. Verde. Verde. Ah, não é possível. Vai. É corrida. 3, 2, 1. Lá, não é possível. Não é possível. Ele tá correndo. É só se o mestre. Foi o cone, velho. É maratona essa porra. Olha só que legal. Trouxe aqui, gente, um pó, chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Atrapalhou, não é? Pouco, não é? Aqui, olha. Você viu, não é? Foi ela que te beliscou? Foi ela, não é? Ah, foi o rapaz. Bom. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira. Você fica conversando comigo ou você prefere dormir? O que você quer? Ah, sei lá, dormi. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Vou jogar na sua mão pó hipnótico. Está cheio de pó aqui. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Eu não consigo jogar em você. Só você em você. Aê, ô!